E agora vocês vão assistir muitos gols aqui no Arena Alterosa, tá bom? Olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre a Copa Alterosa Sub-20 que já começa neste final de semana. E aí tem uma reportagem bem legal do Tupi, né, que retoma a categoria Sub-20, né, tem a garotada um pouquinho mais nova também, ou seja, dando início a um trabalho de base, né, e já começando, disputando a Copa TV Alterosa Sub-20, que começa no sábado e também tem uma partida no domingo. E vamos repercutir também a coletiva do Tupi pós-rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. A coletiva essa aconteceu na terça-feira, né, e a gente vai mostrar a reportagem, os trechos mais importantes dessa coletiva no programa de hoje. E claro, ontem à noite, rodada de Copa do Brasil, né, os jogos da volta das quartas de final da Copa do Brasil. E aí a gente vai saber, vai ver os gols e, claro, saber quem passou e quem ficou para trás na competição. Bom, desde já, quero aqui fazer o convite para você participar, mandar sua mensagem aqui para mim, ó, 984-10-9434 é o WhatsApp do Arena Alterosa, é só enviar a sua mensagem que a gente lê aqui. Manda aí a foto do seu time, de onde que você está acompanhando o Arena Alterosa e, claro, dê também a sua opinião. No programa de hoje, a gente vai conversar com o Marcelo Enes e com o Dalvão Luiz, que já estão aqui com a gente. O Marcelo vai falar tudo para a gente sobre a abertura de mais uma edição da Copa Alterosa Sub-20. E aí, Marcelão, tranquilo? Bom dia, Fernando. Bom dia, Dalvão. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí nessa expectativa muito grande, essa ansiedade para mais uma competição. Hoje se tornou a maior competição na categoria na Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul de Minas. Então, assim, para nós é um prazer muito grande a gente ver a repercussão da competição, ver as equipes se preparando de uma forma muito profissional. e também essa saída dos jogadores, né? De alguns jogadores dos clubes que disputam a competição para equipes profissionais. Agora saíram quatro jogadores do Aimoré, Gilbá, foi para o Nacional de Uberaba. Então, jogadores que jogaram para o NEC no ano passado, dois atletas indo para a Bélgica. Então, isso aí para nós é muito gratificante e é o reconhecimento de um trabalho. O retorno, né? A vitrine que a Copa Alterosa é para esses jogadores, né? Dalvão Luiz, você está bem? Eu ainda perguntava se você dormiu direitinho, que você está meio desanimado. Com coxa ou sem coxa? Com coxa, para melhorar. É, rapaz, eu estou aqui, estou pensativo, né, Fernando? Refletindo as coisas que aconteceram no final de semana, principalmente se tratando do Tupi, uma queda que ninguém esperava. Ontem também aconteceram algumas coisas no Mineirão que eu não estou de agrado. Então, a gente está refletindo aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa. Vamos dar os parabéns. Não, vamos dar os parabéns ao nosso querido Leão do Poço Rico, 107 anos, completado ontem. Verdade, boa lembrança. Pois é, bom. Boa lembrança. Vamos falar de coisa boa. 107 anos. 107 anos. Parabéns para o Baeto, nosso abraço, né? A turma que está sempre acompanhando a gente. E agradecendo sempre o Vitor, o Ronei também, que são nossos parceiros, né? Sempre ajudam a gente aqui com a divulgação em Tupinambás, trazendo os atletas quando estão em evidência e disputando as competições da nossa Minas Gerais. Bom, a Copa Alterosa começa sábado. Vou pedir para colocar para mim aqui, por favor, a tabela. Não, a tabela, gente. Tabela, tabela. Não é o VT, não. Tabela da Copa Alterosa. Isso. Com os confrontos. É o seguinte, olha só. No sábado, às 3h da tarde, o Tupi vai enfrentar o Flamengo. Flamengo de Goianá, tá bom? O núcleo esportivo vai jogar em São João e Pão do Cieno contra o Aimorés. Joga no estádio de Freitas, que é o Campo do Mangueira. E só lembrando que o Tupi joga no estádio de Oliveira. Matias Barbosa enfrentando o Santanense. Joga em Matias Barbosa, também às 3h da tarde. O Neck, aqui de Rio de Fora, joga em Rio de Fora, no estádio Grandes Betel contra o Real Santa Bárbara. E fechando a rodada de sábado, Ribeiro Junqueira de Leopoldina enfrentando o Roma Júnior Futebol Clube no estádio Guanairo Fragamota, em Leopoldina. No domingo, a gente tem um jogo só. Qual que é esse jogo? Esporte de fora contra o Esporte Clube Democrata de Santana de Cataguases. Jogo às 11h, no Procopio Teixeira. Legal. E aí, 12 equipes participam dessa competição. E é legal, né, que a gente sabe, já a tradição tem esse misto da região, cidades representando, os clubes representando outras cidades da região. Só que, mais uma vez, bastante clubes aqui de Rio de Fora entrando na Copa, né? É, os clubes de Rio de Fora, eles têm se preparado. Já é tradição, né? O Esporte, o Tupi, o Neck. Mandar um grande abraço para o Claudinei. O Claudinei faz um trabalho fantástico com todas as dificuldades, sem apoio. Então, mandar um abraço para o Claudinei também. Para todas as equipes de Rio de Fora, o Roma Júnior. Mandar um abraço para o Luiz Cachoeiro, que está entrando esse ano na competição. Faz um trabalho na Zona Norte de Rio de Fora com a sua equipe. Vai jogar lá na Paraibuna de Metais, um estádio maravilhoso lá, uma estrutura fantástica. Então, assim, parabenizar as equipes de Rio de Fora. E, assim, o Guaimoré, o Esporte Clube do Guaimoré, acabou de disputar o Campeonato Mineiro da categoria Sub-20. Acabou a semana retrasada. Vem defendendo o título. Nós temos o retorno do Ribeiro Junqueiro, uma equipe tradicionalíssima da nossa região. Flamengo de Guaianá vem muito forte, muito bem preparado. Núcleo Esportivo, as equipes se prepararam muito bem para a competição, né, Fernando? E é legal, você falou da Mores, que dá o calendário para a equipe, né? A equipe não para, né? Disputa a competição, disputa o Campeonato Mineiro, e depois vem Copa Oterosa, e aí vai o restante do ano na atividade. É um trabalho fantástico que o Antônio, o Mário, toda a diretoria do Aimores, não pode deixar de enaltecer também o que o Sobelarmino faz pelo clube, né? Grande Sobelarmino. Então, grande Sobelarmino. Sobelarmino teve aqui com a gente. Então, faz um trabalho fantástico lá, toda a diretoria do Aimores, juntamente com o Sobelarmino. Então, assim, nós temos que agradecer, né, a confiança dos clubes em estar disputando a competição conosco, sabe, assim, do trabalho sério e transparente que a gente tem feito em todos esses anos. Essa é a sexta edição da competição, que começou em 2013, com o Cleodis de São João del Rey, um grande amigo que já esteve aqui com a gente, nos apoiando, nos incentivando. Então, assim, um apoio muito grande do seu pai também, São João del Palmeciano de Fernanda, a Rádio Difusora. Então, isso tudo vem contribuir, né, para o crescimento. Mandar um abraço para o Jorge também, para o Jário da Rádio Jornal, lá em Leopoldina, né, que estão apoiando, cobrindo a competição também, que é fundamental esse apoio da imprensa, né? Dava Luiz, antes da gente mostrar a reportagem do Tupi Sub-20, que já estreia na Copa Alterosa no sábado, por que você está nervoso com o que aconteceu no Mineirão, mano? Admissível, né, Fernando? Aquele último lance lá, etc. a partida entre Cruzeiro e Santos é inadmissível no futebol brasileiro, que está tentando evoluir, né, estão lutando para poder melhorar o futebol, a qualidade dos jogadores, e também para os torcedores, né, o respeito aos torcedores, acaba que no final acontece aquela cena inusitada, lamentável também do Vladimir, né, mas que não justifica, né, fazer aquilo que ele fez, mas envolve uma série de coisas. Aquele último lance lá, ele gerou um... Ficou nervoso, né? Uma tristeza no coração do Zé Romano. E para a gente ter uma ideia, né, de como o futebol está mudando, é que esse negócio do VAR agora, né, do árbitro de vídeo, que eu acho que veio para fazer justiça para alguns lances, que realmente o árbitro tem ficado, né, em situações difíceis, né, no futebol. E o VAR vem, eu acho que, para ajudar a arbitragem, e ajudar, não só a arbitragem, mas os clubes vão fazer a coisa mais justa, né, e aí todo mundo fica naquela expectativa quando o árbitro põe a mão no ouvido, né, e agora o árbitro está passando a perda, sabe para quê? Para terminar o jogo. Que tal uma polêmica isso? Quando termina? Onde termina? Por que terminou naquele lance, né, e no jogo o Mineirão teve um lance, assim, no final da partida, o Santos saía no contra-ataque, o árbitro encerrou a partida, e o pessoal do Santos ficou muito bravo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, pedi só o pessoal para me avisando aqui, tá, gente, quando estiver pronto, para me falar, e que aí a gente já mostra, abrindo com o Cruzeiro, né, com a vitória do Cruzeiro nos pênis, vai mostrar a defesa do Fábio, e também tudo sobre Flamengo e Grêmio. Só que antes, deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal que está participando comigo no WhatsApp, ó, o Vitor está aqui em Juiz de Fora, pediu um abraço, tá dado um abraço, tá bom, Vitor? E também o Jefim, lá em Leopoldina, tá falando, tá ligado na Arena Alterosa, tá lá no Barro do Batista, um abraço aí para todo mundo que tá no Barro do Batista, ligado com a gente, né, e tá falando aqui, o Flamengo vai atropelar o Cruzeiro. Valeu, Jefim, obrigado pela sua mensagem, pessoal de Leopoldina, das outras cidades da região, participa com a gente, 98410, 9434. A gente já pode chamar aí os gols? Então, vamos lá, vamos ver os gols de Cruzeiro 1, Santos 2, quarto de final da Copa do Brasil, né? Tá pronto? Vamos rodar? Ou ainda não? Ainda não? Então, vamos falar de Copa Alterosa, então? Eu falo com a pessoa o seguinte, nós, no meio da arbitragem, comentamos o seguinte, com o VAR, o Águia não pode nem coçar a orelha em campo, não, quem coça a orelha já... E aí já chama, né? É, e eles estão com dificuldade agora também até de ouvir, né, o próprio Águia. Ontem a discussão após o jogo foi essa, que aí coloca a mão no ouvido, que foi com um ponto aqui pequenininho, só que quando ele vai ouvir, aí já vem 5 jogadores pra cima dele querendo reclamar, Mais 50 mil torcedores gritando. Olha como é que houve, né? Porque ele vai corrigir algumas injustiças que acontecem durante a partida, mas ele acaba tirando um pouco do charme também do jogo, né? E tem aquela famosa discussão dos barzinhos também, né? Que é o torcedor, o adversário, como o torcedor local. O Águia, o Águia, o Águia, o Águia, ele erra, ele é crucificado. O goleiro, falha no lance, o atacante perde um pênalti, ah, não, isso é normal, só perde quem tá lá, só erra quem tá lá. O ato não tem crédito, né? O ato não tem crédito pra errar não, o professorzinho nosso é danado, rapaz. E ontem, na Copa do Brasil, o VAR foi bastante utilizado, né? Vamos ver os gols do Cruzeiro, então? Agora sim já tá no ponto, pode rodar pra gente aí. Primeiro gol do Thiago Nermes, canhotinha de ouro esse aí, né, rapaz? Puxou pra dentro e pegou no contrapé do Vanderlei abrindo o placar, fazendo o Cruzeiro 1x0. Depois, o Gabriel vai deixar tudo igual, chutaço de fora da área. E o Bruno Henrique, de cabeça, vira o jogo pro Santos, né, e leva a decisão para os pênaltis. Aí é o lance que o juiz acaba, contra-ataque do Santos, olha só, sozinho, o Gabriel, em velocidade, o Arthur encerrou a partida. E aí já nos pênaltis, ó, o Fábio pega o primeiro do Bruno Henrique. Aí não tem jeito, aí desnaca mesmo. Daniel soltando a perna, e aí o Rodrigo também, batendo, e o Fábio pegou. O Fábio não deu nem chance, porque os três primeiros o Fábio pegou, né? É, aí não tem jeito. Pra mim, o Fábio é, no que diz respeito à injustiça, com seleção brasileira, por exemplo, pra mim o Fábio foi um dos mais injustiçados dos últimos tempos, porque pela regularidade que ele tem, né, Fernando? Desde 2005, passou por momentos difíceis no Cruzeiro, mas recuperou, é ídolo da torcida e a regularidade que ele mantém, pra mim, não ter sido convocado nessas Copas passadas foi uma grande injustiça. Verdade, pega muito. Bom, com essa vitória agora o Cruzeiro passou, né? Faltava 10 segundos, tá, pra acabar o jogo ali no momento em que ele deu um passo. O Ricardo Marques acabou o jogo Flamengo, o Grêmio ontem, faltando um minuto pro Acréscimo. Um pouquinho. Ele deu seis, ele tinha dado seis, ele acabou com quatro e cinquenta. Mas tem Cruzeirense aí comemorando a classificação do Flamengo pra ser um final. Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais de Copa do Brasil, só que agora vamos voltar pra Copa Alterosa, que a gente tem uma reportagem pra mostrar pra você sobre o Tupi Sub-20 que tá disputando a Copa Alterosa, estreia no sábado, jogando no Salles de Oliveira. E a gente foi conhecer um pouquinho do trabalho, conversar com o técnico Wesley, né, pra saber como que surgiu, né, essa ideia de retomar as categorias de base, claro, o mais importante, né? Então, com pensamento a longo prazo de manter o Sub-20 do Tupi. Vamos ver na reportagem. Depois de muitas críticas dos torcedores, o Tupi, enfim, parece apostar na formação de base dos atletas. O clube botou em prática o projeto do time Sub-20. A gente ficou três anos fora, tanto eu quanto o Rafael que trabalhava comigo. E quando a gente chegou na cidade, a gente teve como objetivo tentar implementar um trabalho de formação dentro da cidade e um clube. E o Tupi foi a primeira opção, né, a gente apresentou um projeto pra diretoria, né, um projeto onde a gente tinha três fases, né, uma fase curto, médio e longo prazo. E eles, lógico, logo aceitaram o projeto, acharam interessante e nos deram aí o privilégio de estar à frente hoje aí do Sub-20. Doze times da região vão disputar a Copa Alterosa da categoria. O torneio começa neste fim de semana e o Tupi estreia diante do Flamengo no estádio Salles de Oliveira no sábado, às três horas da tarde. Eles estão treinando de segunda a sábado, né, nessa frequência. E, assim, o trabalho tem sido bem positivo, né, os atletas se adaptaram bem a rotina de trabalho, a gente tem trabalhado forte, né, pra gente poder conseguir os resultados. A gente dividiu esse planejamento do início do trabalho até o início da competição em três fases, né. A primeira fase é uma fase mais de adaptação física, onde os atletas são submetidos à parte física, né. A segunda parte é uma parte mais de adaptação ao modelo de jogo que a gente tentou implementar. E agora a gente está na fase final, né, que é de ajuste, né, os últimos detalhes pra gente estrear bem no dia 18. Legal. Tupi-Goyaná, né, estreia na Copa Alterosa Sub-20 no sábado, às três da tarde, no estádio Salles de Oliveira. Daqui a pouco a gente volta comentando, né, essa preparação do Tupi-Sub-20, falando mais também da Copa Alterosa. Claro, estamos devendo pra você os gols aí do, o gol, né, de Flamengo e Grêmio e também do Corinthians na Copa do Brasil. E tem uma reportagem também sobre a queda do Tupi na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso tudo no segundo bloco do Arena Alterosa, que volta daqui a pouquinho. Tudo bem, deixa eu mandar aqui alguns abraços pra turma que tá participando com a gente. O Sidney Costa tá falando pra você respeitar mais o Flamengo, tá? Te deu uma bronca aqui, fala pro Dalvan respeitar mais o Flamengo. Valeu, Sidney. Recado dado, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá participando com a gente aqui, o Ramon Patrocínio e o Leopoldino. O pessoal do Leopoldino acompanhando a gente em peso. Valeu, Ramon. Abraço pra você, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Tô trabalhando, tô ligado no Arena Alterosa. Deixa eu ver quem que é. O Hudson, do Monte Castelo. Tá deixando um abraço também aqui pro Marcelo meu carinho amigo Andrade. Tá aqui, ó. Fernão, o Tupi podia perder até de 1 a 0 que pelo saldo de gol permanecer na Série C. Tá faltando motivação. Valeu, Andrade, pelo recado. E também, deixa eu ver quem tá participando aqui. Ah, nosso querido Osório lá de Ubar, mandando um abraço pro Marcelo. Também pro Dalvan, né? O técnico Osório acompanhando a gente. Tem uma flamenguista aqui que só esqueceu de colocar o nome pra gente. Manda seu nome aqui, mandou uma foto e tá acompanhando a gente. O Osório é campeão da Copa Alterosa Sub-17, rapaz. Tá com tudo, tá com tudo do nosso querido Osório em Ubar. Vamos fazer o seguinte, o Flamengo tá no ponto aí, gente, pra gente mostrar o gol. Então vamos lá, vamos ver o único gol do jogo. Gol marcado pelo Everton Ribeiro aos 5 minutos do primeiro tempo. O Cortes furou. E aí o Everton Ribeiro com a perna direita... E o detalhe é que o Cortes na entrevista falou que ele não furou, né? Ele não falhou não, né? Quem falhou foi o Paquetá. Ele falou que foi a bola, que a quique da bola atrapalhou ele. E que o Paquetá que falhou... Pelo que ele disse é o seguinte, a fala só acontece se ele erra e na sequência o cara que pegou a bola fez o gol, entendeu? Nossa, poeta! Só que aí não foi o que aconteceu pra ele. O cara não dominou, a bola bateu nele. Mostrou muito o discurso do Cortes. Ele furou, o Paquetá furou, então ele não errou. O goleiro furou. É, a bola. Vou mostrar alguns números dessa partida. O Grêmio teve mais posse de bola, 60%, né? O Flamengo ficou com 40%. E foi a primeira vez que o Flamengo deixou o Maracanã com a menor posse de bola, né? Se a gente levar em conta o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e até então essa partida da Libertadores. Ó, melhor, da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. É que você tá lembrando do Botafogo, Sul-Americano. O Botafogo tem nada, né? Mas o Flamengo, o Fernando fez o que praticamente o Cruzeiro fez com ele na semana passada. Fez o gol e fechou a casinha, não precisava de muita coisa, o Grêmio não ofereceu tantos sustos, então o Flamengo se comportou muito bem e mereceu essa classificação e a semifinal da Copa do Brasil. Ó, você falou de fechou a casinha, olha os números de recuperação de bolas. 41 desarmes do Flamengo contra 9 do Grêmio. É, o Grêmio foi fechado, o Grêmio foi pra cima, mas não tinha tanta objetividade. Também tem umas peças lá no Grêmio que não dá muito medo, não, né? Tem uns Jaéis, né? O Cruel, o Cruel. Tem uns André, mas ele é Cruel com a bola, né? O Grêmio tentou, o Renato fez as três substituições colocando o time pra frente, mas não conseguiu converter essa... Eu me lembro muito o Fernando Júnior, jogando. Apenas dela, né? Trombador, né? Trombador, mata na canela. Tio Finale, você lembra do Finale? Jogando, centroavante. Centravante. Sabia muito. Fortaleza, sabia demais, né? Bom, daqui a pouquinho, pessoal, vou mostrar mais uma vez pra vocês os confrontos da Copa Alterosa Sub-20 pra gente relembrar. Pra você que tá aí nas cidades da região e quer acompanhar o jogo, saber o estádio, o horário, então daqui a pouquinho eu vou mostrar, vou pedir pro pessoal abrir daqui a pouco na tela pra gente poder comentar mais sobre a Copa Alterosa Sub-20. Só que antes, vamos voltar a falar do Tupi rapidinho, que o Tupi, após o rebaixamento pra Série D do Campeonato Brasileiro, fez uma coletiva, né? Convocou a imprensa, fez uma coletiva e aí deu algumas explicações, né? Uma coisa que eu não gostei foi do Tom. Eu achei a iniciativa legal pelo seguinte, né? Quando perde, né? E aí dá a cara a tapa, é sempre importante a gente poder mostrar isso. Mas o tom da coletiva não ficou legal, não. Vamos ver na reportagem. Depois de sete anos sem jogar na Série D, o Tupi caiu de novo para a quarta divisão do futebol. O time só precisava empatar contra o adversário Ipiranga para não cair, mas perdeu de 5 a 1. Para tentar explicar o rebaixamento, a diretoria do Tupi se reuniu em coletiva. Segundo o diretor de futebol do clube, vários fatores causaram a queda do time para a Série D. Entre eles, o não comprometimento de alguns jogadores e a logística do último jogo em Erechim. Eu tenho certeza que se não tivesse acontecido esse problema da logística, o resultado teria sido diferente. Então nós chegamos em Erechim por volta de uma hora da madrugada de sábado para jogar às 17 horas. Então, fisiologicamente falando, isso é incompatível para disputar um jogo de alto rendimento. Em relação ao comprometimento, isso é fundamental para que a gente tenha êxito na competição. E a gente teve alguns problemas de atraso, não de falta de treinamento, mas de atraso para treinos, para as viagens, que até o Ailton ficou bastante chateado quando ele chegou aqui, que é feita a edição dos jogos dos adversários e dos nossos jogos também, mostrando onde errou, onde precisa corrigir, mostrando o ponto forte, ponto fraco do adversário. E é enviado para esses atletas. E de todos os atletas do elenco, sempre três, quatro somente que assistiam os jogos, que iam questionar a comissão técnica. A presidente do Tupi disse que nada foi feito com irresponsabilidade para que o time caísse mais uma vez. Miriam se emocionou ao falar da volta para a Série D. O futebol é isso. O futebol tem altos e baixos. E a gente sabe o trabalho de vocês. E é essa consciência que eu dou todos os dias do nosso dever cumprido. Cumprido mesmo. Com muita responsabilidade. Não fizemos loucuras, não fizemos extravagâncias. Outro questionamento feito à diretoria foi a respeito da transparência das receitas e gastos do clube. Eu não tenho aqui agora o balanço para te passar e nem vou te passar porque dentro do meu estatuto eu não sou obrigada a passar para a imprensa. Não, não. Minha não. Ele é publicado? Ele é publicado? Ele é publicado no site da federação e dentro do Profute, e dentro do Conselho Fiscal. Entendeu? E um balanço... Não encaminhar a imprensa, não divulgar isso. Não, mas se está na federação vocês podem ter acesso. Dentro da federação vai lá, busca o balanço. Basta qualquer um de vocês fazer uma conta rápida como foi feito do valor que você recebe da TV, divide-se por nove, dez meses, vê o quanto vai sobrar por mês bruto e vê se consegue fazer um time competitivo à altura do que tem sido feito com o Tupi. É fácil, gente. Outro tema tratado na coletiva foi a respeito dos torcedores que ficaram indignados com o rebaixamento. Eu não consigo puxar na minha memória um jogo, à exceção do jogo do Fortaleza, né? E o jogo da semifinal contra o Cruzeiro, que teve público bom. Então, assim, o torcedor cobra muito da diretoria algumas coisas, mas o torcedor não está dando em troca também. Agora, linchar, pedrejar, quebrar o estádio, isso é prejuízo para nós. Se já é tão difícil erguer, imagina erguer. Bom, você estava na coletiva, né? É, Fernando, essa questão do último jogo realmente foi uma coisa que não se faz com o ser humano, com o atleta profissional, então nem se fala, né? Chegar uma da manhã para ter que jogar no outro dia às quatro da tarde, a gente acompanhou o pré-jogo, atletas falaram que descansaram até uma hora da tarde no sábado, então, quer dizer, acordou, almoçou, nem teve uma preleção direita e já foi para o jogo e matou todo o esquema, mas só que o rebaixamento do Tupi, infelizmente, como o próprio Nicanor disse ali, não começou ali, né? Ele fala no começo que ele errou a contratação de alguns atletas, então, isso pesou muito atletas não comprometidos e isso é uma coisa que a gente já vem falando, não é de hoje, a gente vê muitos da casa aqui que são comprometidos com o clube, muitos que não são, mas que entenderam o que é o Tupi e se comprometem no dia a dia, mas tem a grande maioria que infelizmente vem aqui para passar o tempo em busca de vitrine para outras coisas no futuro e aí eles passam e o Tupi fica e quem sofre é o torcedor, a imprensa, a cidade que vai ter que amargar um processo de recomeço tudo de novo. Verdade. Ô, Dalvan, mas você vê a entrevista da diretoria, parece que o culpado são os torcedores, parece que a culpa é da imprensa, falta profissionalismo, falta transparência, falta credibilidade da diretoria, falta profissionalismo, tem jogador lá do Tupi que está com físico igual o meu, pelo amor de Deus, ele está doido. Mas encaixa no que o Nicanor disse, é falta do comprometimento. Manda embora! O Ailton chega, mas é um assunto que a gente tratou aqui, você estava em férias, a gente conversou sobre a questão do próprio André, que eu era a favor de dispensar, não tinha condição de manter um atleta daquele nível sabendo que o Tupi estava perdendo e o cara não estava nem aí. Ah, mas o Romário fazia isso, mas o Romário decidia, não tem como comparar o Romário com o André e com os demais atletas. Então, não tem como também, Marcelo, trocar 15 atletas no decorrer da competição. Então, o que erraram foi no planejamento e na contratação de muitos desses atletas. E outra coisa, Adalvar, não tem dinheiro, não disputa campeonato, disputa Copa Alterosa, dá para entrar. aí dá, não tem dinheiro, não disputa. Pelo amor de Deus, gente, o campeonato mineiro, o Tupi começou a cair quando mandou o Ailton embora ano passado, não foi assim, não. Deu sorte de ser campeão do interior, porque o nível, com todo o respeito do campeonato mineiro, é baixíssimo, é baixíssimo, é um dos campeonatos com o nível técnico mais baixo do Brasil. Tupi deu sorte de ser campeão, porque a competição não é com o Atlético, Cruzeiro e América, é com o restante de baixo. Deu sorte de ser campeão e quando foi para o campeonato brasileiro da Série D, melhor do que o campeonato mineiro, foi isso aí. Vamos fazer o seguinte, aproveitar o restinho do programa que a gente tem, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, eu vou voltar convidando mais uma vez o torcedor para a Copa Alterosa Sub-20 que começa no sábado, tá bom? Intervalo é rapidinho. Muito bem, a gente volta para os minutos finais aqui do Arena Alterosa, deixa eu mandar um abraço aqui para o Adilson que está em Muriá acompanhando a gente. Bom, Marcelo, obrigado mais uma vez, convite feito para o pessoal que quer acompanhar a Copa Alterosa Sub-20 começa sábado, tem jogo domingo, a nossa região toda aí. Muito obrigado, um abraço para todos, que Deus abençoe a todas as equipes que vão disputar a competição, que tenham sucesso e mandar um abraço para a Gorete da Padaria Marbeca, fazendo aquele macarrãozinho na chapa xícola para a gente lá, aquele pãozinho quentinho. Nova Luiz, valeu pela parceria de sempre. Um abraço, satisfação, um abraço a todos aí e que comece a Copa Alterosa. E na sequência vem ele que está todo feliz, chegou todo sorridente que na TV Alterosa hoje, sabe por quê? Porque o Cruzeiro do nosso querido Wagner de Oliveira venceu e está na semifinal da Copa do Brasil. Na sequência, Alterosa e Alerta, primeira edição. Boa quinta para você. Tchau, tchau.